No mês de março, nos despedimos do inverno com a chegada da primavera oficialmente. Mas será que isso quer dizer que já vai estar mais quente? O sol e a vida estão voltando? No Brasil, sabemos que são as águas de março que fecham o verão. Mas e aqui em Danbury? Como é que é março em Danbury? Fica aqui nesse vídeo pra descobrir isso e mais um pouco. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brásicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês. Tudo pela perspectiva da Brásicana que são. E estamos chegando no final do inverno. Yeah! Calma gente, calma que não é pra tanto. Porque a temperatura aumenta um pouco, mas ainda tem bastante dias frios. A média de temperatura alta em março é de 7 graus e a mínima é de menos 2. Então ainda temos bastante dias com a temperatura abaixo de zero. A sensação do frio ainda continua, ou é agravado, por causa do tempo nublado. Março ainda tem bastante nuvens cobrindo o céu. E na verdade, vai ter tempo nublado 45% do tempo durante o mês de março. Mas apesar disso, o sol nasce às 6h28 da manhã no início do mês e se põe às 5h44 da tarde. Já no final do mês, o sol nasce às 6h39 da manhã e se põe às 7h17. Ué, o que que aconteceu? Isso é porque em março tem uma mudança de horário. O horário de verão que aqui se chama Daylight Savings Time começa em março. E por enquanto ainda está acontecendo. Tem aí alguns senadores e legislações que estão tentando acabar com essa mudança de horário. Mas nada ainda virou lei. Ainda não acabou Daylight Savings Time, então ainda temos essa mudança. Mas o mais importante é que vamos ter mais de 12 horas de sol por dia, finalmente. Conforme o mês de março vai passando, as chances de ver neve também vão diminuindo. Mas eu, com a minha experiência daqui, falo que tem chances de ver neve até abril. Já tiveram vários anos em que a gente já está, assim, em clima de primavera. E aí do nada vem uma tempestade de neve, uma tempestade mesmo. Nessa última semana de março, primeira semana de abril. Só pra ter aquela despedida da temporada mesmo. Com isso, com esse início da primavera, começa também a temporada dos trabalhos mais tradicionais na comunidade brasileira. Isso quer dizer que já começou tudo em março? Que já está tudo a todo vapor? Não. Conforme o tempo vai esquentando aos poucos, os trabalhos também vão aumentando aos poucos. Falei um pouco sobre Daylight Savings Time, que é quando a gente adianta o horário um pouquinho. Então o relógio vai pular pra frente uma hora. Um jeito que a gente lembra disso aqui é Spring Forward and Fall Back. Que refletem adiantar o relógio uma hora durante essa época, que vai ser quando o relógio vai fazer duas horas da manhã, ele vai pra três. E o Fall Back, no outono, é quando a gente volta o relógio uma hora. Então quando vai dar duas horas da manhã, volta pra uma hora. E também temos o feriado de St. Patrick's Day. Não é um feriado federal, então todo mundo tem sim trabalho, tem aula, tudo tá funcionando. Mas você deve ver bastante verde pelas ruas. Talvez podem até pedir pro seu filho ou sua filha ir pra escola com alguma coisa verde, se eles vão ter uma comemoraçãozinha. Sei que não tem nada a ver com o Danbury, mas a cidade de Chicago, eles até pintam o lago lá de verde. Bota uma tinta na água pro rio lá ficar verde. Então tem bastante verde pra esse feriado irlandês, que comemora o São Patrício. Padroeiro da Irlanda. E muitos restaurantes e bares fazem pratos típicos da Irlanda. Na verdade, não sei se é a comida típica da Irlanda, só sei que é o que a gente come aqui, que é corned beef and cabbage, pra esse feriado. Apesar de ser um feriado católico, aqui é bastante associado com cerveja. Então é mais comum em bares e ver muitas pessoas se embriagando nesse feriado. Massachusetts e Connecticut tem sim um desfile no final de semana antes do St. Patrick's Day. E Nova York geralmente tem um desfile na data mesmo do St. Patrick's. Mas como eu falei, é uma data comemorativa, não é um feriado em que tudo fecha. E as pessoas têm sim uma comemoração, de um modo geral. Março também é o mês de March Madness, do Campeonato Nacional dos Times de Basquete das Faculdades aqui dos Estados Unidos. Se você vem pra Connecticut, é importante saber que os times da faculdade daqui de UConn são um dos melhores no país e, na verdade, o time feminino é considerado um dos melhores de todos os tempos. Sendo um dos poucos times que jogaram uma temporada inteira sem perder nenhum jogo. Por causa disso, a UConn tem muita parceria com Nike, com um montão de coisa, por causa dos times de basquete de lá. Acho que já devo ter falado que o Ray Allen estudou na UConn, que nem eu, gente. Meu colega de escola. Então pra quem curte basquete desse nível, esse mês é pra vocês. Aproveita também que estamos do ladinho de Nova York e vai assistir um jogo, ou vai no museu, ou assistir um show. Aproveita mesmo, porque março tradicionalmente é o mês onde esses ingressos estão um pouco mais baratos. Menos pro basquete, porque é o mês do basquete, mas pra shows e eventos os ingressos geralmente estão um pouquinho mais baratos, porque é a temporada antes da temporada alta começar na primavera e no verão. E assim é março, um mês de meio termo com muitas coisas. Não tá mais um inverno intenso, ainda não é uma primavera por total. Não é uma temporada alta das coisas, mas ainda dá pra curtir. O trabalho ainda não começou direito, mas ainda tá tendo. E assim vai até o mês de abril, onde a primavera começa a firmar um pouco mais. Mas como sempre, a gente vai falar sobre isso mês que vem. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo se você curtiu. Isso sempre me ajuda a te ajudar com os próximos vídeos. E se inscreve no canal pra não perder o que vem aqui. Temos vlogs, informações sobre os Estados Unidos, diferenças culturais. Temos história e temos o Julinha Direta também. A palavra em inglês do dia é cost. Se vocês quiserem ver mais de março. Eu gravei esse vídeo aqui no mês de março, num parque aqui do lado da minha casa. Já era o final do mês, mas dá pra ver como é que é um pouquinho a paisagem e o clima durante março, se quiser. Thank you guys so, so much. I will see you next time. Bye! Tchau! 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 Tchau!